Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre câmera de vídeo. Eu sou o Tiago Nascimento e convido a você agora a entrar um pouco mais nesse universo. Na primeira videoaula nós falamos um pouco sobre o olhar, a câmera, como ela funciona, aonde esses profissionais da equipe de câmeras estão localizados dentro de uma realização audiovisual, falamos um pouco sobre formatos e hoje a gente vai adentrar mais um pouco falando sobre as funcionalidades da câmera e também falar um pouquinho sobre as objetivas e as lentes que compõem essas objetivas. Na videoaula passada nós falamos um pouco sobre a distinção de cada tipo de câmera. Hoje eu estou aqui com três modelos, o primeiro deles, essa câmera, que a gente chama de Handcam, uma câmera de mão, uma câmera compacta, onde você pode encontrar ela mais facilmente em lojas de departamento, lojas especializadas em fotos, vídeo. É uma câmera mais simples, um pouquinho diferente dessa outra câmera, que é uma câmera que é chamada de DSLR, é uma câmera que me permite fazer a troca de lentes, é uma câmera fotográfica que me traz o recurso de filmar com uma boa resolução e com isso hoje muitos dos trabalhos audiovisuais, seja caseiros, seja profissionais, tem sido realizados com esse tipo de equipamento. E a gente tem aqui também um outro tipo de câmera, que são as Cancoders, as câmeras mais robustas, mais profissional. Esse modelo de câmera também me permite fazer a troca dessa lente e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Nas câmeras de vídeo nós encontramos a opção de trabalhar de forma manual e de forma automática. A forma automática é a forma mais simples do uso desse tipo de equipamento. Você pode encontrar nas Handicams, nas CyberShots, que são aquelas câmeras fotográficas compactas, na câmera do seu celular, do seu smartphone. Então, são configurações que te permitem uma maior liberdade nessa execução. São câmeras muito utilizadas, porém, são câmeras que você, na utilização de forma profissional, você acaba não tendo tanto controle. E, muitas vezes, esses controles são importantes quando se quer evidenciar algo, quando você se utiliza das características do equipamento para trabalhar a linguagem do filme ou daquele objeto que você pretende registrar. Então, a linguagem, ela também pode ser evidenciada não só pela forma interpretativa, mas também a forma com que você capta esse material. No caso desse modelo de câmera que eu estou na mão, uma Handicam, ela me permite fazer o controle das funcionalidades dela de forma automática. Eu estou aqui, nesse exato momento, registrando os meus companheiros de trabalho, o Mário Luiz e o Thiago Daniel, e a câmera sozinha, ela faz o ajuste focal, mantendo a minha imagem com bastante nitidez. Nesse caso, de forma profissional, eu não consigo estabelecer uma relação de desfoque, já que ela costuma fazer esse foco automaticamente. No caso desses modelos de câmeras fotográficas que trabalham com a possibilidade da gravação do vídeo com alta qualidade, eu consigo fazer o ajuste desse foco, mas agora de forma manual. Ou seja, o próprio operador, ao ajustar junto à objetiva, que é esse acessório frente à câmera, eu consigo trazer para mais perto ou levar para mais longe essa nitidez, que a gente chama de campo focal. Já nessas câmeras mais compactas, eu não tenho essa possibilidade de ajuste manual. Da mesma forma, nas câmeras profissionais, eu tenho uma possibilidade de trabalhar esse ajuste de foco manual. Então, o próprio operador, ajustando a objetiva, ele consegue levar esse foco, essa zona de nitidez, para a região de interesse. Levando ao espectador, também na linguagem audiovisual, a observar com ou sem nitidez a região retratada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as referências de foco que essa objetiva traz. No caso, eu estou aqui na mão com uma objetiva 35 milímetros, tá certo? E aqui, como vocês podem ver, vou apontar aqui para a câmera de cima, tem esse tracinho, a marca. Aqui o foco mínimo está em um metro, aí eu vou ajustando através desse anel. 1.2 metros. 1.5 metros. 2 metros. 3. Aqui do 3, já tem um salto para o 10. Esse intervalo entre o 3 e o 10 tem uma gama de distância, né? Então, é importante, aí do 10 para frente, o anel de foco, ele esbarra no infinito. Então, aqui é considerado o foco infinito. Então, é importante que o profissional, ele tenha uma noção, uma referência de distância, né? Então, por exemplo, se eu estiver filmando o meu personagem e ele está a 2 metros da minha câmera, eu vou ajustar esse anel e vou colocar aqui em 2 metros. O personagem, ele se aproxima da câmera. Então, na medida com que ele for se aproximando, ele vai parar a 1 metro da câmera. Então, eu vou sincronizar essa caminhada de 2 metros até chegar em 1 metro, que é onde ele para próximo à câmera. Então, é importante que o foquista, o primeiro assistente ou quem estiver operando a câmera e fazendo foco ao mesmo tempo, ele tenha essa relação com os personagens, né? Ah, gente, vamos fazer aqui um ensaio. Então, você vai sair e vai chegar do seu ponto de saída ao ponto de chegada. Qual vai ser a velocidade que você vai caminhar? Vamos fazer aqui para ver se eu consigo pegar o seu tempo. Então, é mais ou menos dessa forma que esse profissional vai trabalhar. E para isso, ele também pode fazer uso de alguns acessórios, como, por exemplo, a fita métrica. Ele vai medir do eixo da câmera, o eixo do sensor da câmera até o personagem. Ou ele pode usar também a trena digital. Ele vai apontar via laser do ponto da câmera, do sensor, até o personagem, até o local que ele pretende deixar nítido. Isso eu estou falando da região de nitidez. Se aquele trabalho, ele não tem um compromisso de deixar as coisas em foco, nítido, vai trabalhar com desfoque, tudo bem. Agora, se você quer manter uma imagem, uma estética naturalista, a partir do ponto de vista do espectador, tudo aquilo que o espectador está enxergando, você está dando motes para direcionar o olhar dele, então é importante ter esse cuidado com essas distâncias. Estabelecer bem as distâncias e trabalhar junto a esse range do anel de foco. Uma das principais funcionalidades de uma câmera é poder ajustar a temperatura de cor da luz que incide em seu sensor. Para isso, nós utilizamos um recurso chamado white balance, ou balanço do branco. Esse recurso, ele é muito utilizado de forma profissional, mas ele também pode ser utilizado de forma mais amadora. No caso, as câmeras mais simples, elas também vêm com esses ajustes. Os ajustes podem ser feitos de forma pré-setada, ou seja, a câmera já traz uma configuração original de fábrica, ou você pode bater o branco. No caso das câmeras profissionais, nós costumamos selecionar qual temperatura de cor a gente quer trabalhar. Tiago, mas o que a temperatura de cor tem a ver com a gravação do meu filme, do meu documentário? A temperatura de cor influencia no clima, na textura das cores e das imagens que você quer captar. Então, se o seu filme, ou o seu videoclipe, ou o seu documentário, você quer que ele tenha uma característica mais quente, que tenha cores mais para o amarelo, mais para o avermelhado, então, tudo isso você vai ajustar através do white balance. Ah, não, Tiago, eu quero o meu filme com a característica mais fria, é um filme mais triste, ele traz uma linguagem mais introspecta, então eu vou ajustar esse meu white balance para tentar tornar essa entrada de luz mais fria. E tudo isso é feito através desse recurso. White balance, como eu falei, ele pode ser usado através dos presets, como você também pode manipular ele através de uma escala de graus Kelvin. Eu vou começar mostrando para vocês alguns presets que as câmeras oferecem. Esses presets te ajudam em algumas situações, como por exemplo, eu vou filmar durante o dia externo, sobre a luz do sol, tem câmeras que me possibilitam um botão onde eu encontro o ajuste para a luz do dia. Ah, não, eu estou filmando num dia mais nublado. Tem câmeras que me oferecem esse botão para dias nublados. Ah, vou filmar na sombra, ou eu vou filmar em condição de uma luz fluorescente. Então, na imagem seguinte, vocês vão ver esses formatos de presets. Além desses presets, você pode trabalhar com esse white balance de forma manual, através da temperatura de cor em graus Kelvin. Ou seja, se eu estiver filmando em um ambiente que é iluminado por uma luz de filamento, uma luz tungstênio, essa luz, ela tem um tipo de temperatura de cor. A temperatura de cor de uma luz tungstênio gira em torno de 2.700 a 3.300 graus Kelvin. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela onde vocês vão perceber que a relação de graus Kelvin, diferente dos graus Celsius, tem a ver não com a temperatura de calor, mas tem a ver com a temperatura de cor de cada luz. Uma iluminação de tungstênio, seja uma lâmpada doméstica, ou seja um refletor de filamento, ele gira em torno de 2.700 a 3.300 graus Kelvin. Já uma lâmpada florescente, gira em torno de 4.000 graus Kelvin. A luz do dia, que é a luz do sol, ela gira em média em torno de 5.000 graus Kelvin. Um flash, 5.500 graus Kelvin. Se você estiver filmando em condições nublado, também você estará trabalhando em torno de 6.000 graus Kelvin. E se você estiver filmando em sombras, você vai estar filmando mais ou menos em 7.000 graus Kelvin. No caso da CanCoder, você vai encontrar essas informações de white balance na lateral do seu corpo. Aqui eu tenho o botão seletor e aqui eu tenho o botão onde eu consigo colocar esses presets ou ajustar de forma manual. Nessa DSLR, eu vou acessar o white balance. Como vocês estão vendo aqui, é o white balance automático. Aqui se eu estivesse trabalhando em condições de luz do dia, a luz do sol. Se eu estivesse trabalhando em condição de sombra. Ou em dias nublados. Se a minha cena estivesse sendo iluminada por uma luz de filamento, tungstênio. Ou se o meu ambiente, a luz que incide é a luz fluorescente. No caso aqui, eu estivesse trabalhando com flashes. E aqui eu tenho a possibilidade de personalizar esse white balance. Ele me mostra através desse símbolo, onde bater o branco. É nesse símbolo em que eu vou selecionar, no caso, uma foto retirada naquele ambiente, com aquela condição de luz. E vou indicar para a câmera que a partir daquela foto, que ela faça a leitura do balanço de branco. E, por último, eu ajustar essa temperatura de cor através dos graus Kelvin. Eu entro na temperatura de cor e aqui eu faço esse ajuste. Desde 2500, no caso desse modelo de câmera. Que é uma imagem, não sei se vocês percebem, mais para o tom de azul. E, no caso desse modelo, ela me permite subir essa temperatura de cor até 10.000, levando a temperatura para uma cor mais amarelada. Já nesse modelo de headcan, eu vou mostrar para vocês os exemplos de presets de white balance por uma questão didática. É uma câmera mais simples, onde você pode ter um acesso mais fácil, como também nos smartphones existem esses presets. Eu vou entrar no menu dessa câmera e vou mostrar para vocês a diferença desse white balance. Nesse modelo de câmera, o white balance está selecionado como equilíbrio do branco. Nessa tela me mostra o ícone de bater o branco aqui embaixo. E eu vou, nesse caso, selecionar. Ela faz uma foto e uma leitura a partir dessa iluminação que eu estou usando nesse momento. E vai ajustar essa temperatura de cor. Já aqui do meu lado, ele equilibra esse ajuste de branco para ambientes interior incandescente, as luzes de enfilamento. Onde tem esse solzinho, ele mostra que o equilíbrio de branco, o balanço de branco vai ser para uma situação de luz do sol. Ou, como eu falei anteriormente, o white balance de forma automática. Onde, de maneira não profissional, ele é muito utilizado, porém, de forma profissional, ele pode trazer colorações indesejadas. Então, para a gente entender um pouco também sobre a relação dessas câmeras com as objetivas, que é o que a gente vai discorrer agora, para que vocês possam entender, esses dois modelos de câmera me permitem fazer a troca dessas lentes, que, na verdade, são chamadas de objetivas. Esse modelo, por exemplo, é o modelo da Canon, ele tem um encaixe de lente chamado encaixe EF. Ou seja, as lentes que encaixam nessa câmera precisam ter o mesmo bocal. Ah, Tiago, eu tenho uma lente que é de um outro fabricante. Consequentemente, talvez, essa lente não encaixe nesse modelo de câmera. Ele precisa... você precisa ter a certeza de qual o encaixe do bocal. No caso, essa lente que eu estou na mão, é uma lente 50mm, da própria marca da câmera, da Canon, e ele tem um bocal EF. Essa lente, ela tem um encaixe, ela tem uma marcação para o encaixe, uma marcação vermelha, e a câmera também tem a mesma marcação. Então, para fazer o encaixe dessa lente, eu preciso igualar os pontos vermelhos e girar, no caso, no sentido horário. Ela vai dar esse estalo e a câmera vai estar com a objetiva encaixada. Então, aqui eu tenho três modelos de objetiva. As objetivas, o pessoal também popularmente conhece como lente, mas, na verdade, lente são um conjunto óptico que compõe essas objetivas, que ajudam a concentrar ou a dissipar esses raios que vão passar pela objetiva e sensibilizar os sensores dessas câmeras. No caso, eu tenho três tipos de objetivas diferentes. É importante a gente entender a diferença entre elas, está certo? Essas três objetivas, elas se diferem no que se refere ao ângulo de visão. Aqui eu tenho uma objetiva 24 milímetros, aqui eu tenho uma objetiva 50 milímetros, e aqui eu tenho uma objetiva 85 milímetros. Tiago, mas o que são essas milimetragens? A milimetragem, ela está relacionada com a capacidade que essa objetiva, ou como queira chamar de lente, tem de amplitude de visão. Ou seja, a 24 milímetros, ela tem como característica uma lente grande-angular, ou seja, ela tem um campo de visão muito maior do que as outras duas, está certo? Então, existem grande-angulares, desde uma olho de peixe, uma 12, uma 10, uma 18, e aqui eu tenho uma objetiva de 24 milímetros. Já essa daqui é uma objetiva 50 milímetros. Ela é considerada, dentro do campo de visão, uma objetiva normal. Ela leva esse nome porque ela tem a capacidade de amplitude muito parecida com aquilo que nós conseguimos enxergar com um olho. Então, por isso que ela é chamada de objetiva normal. E já no caso dessa que eu tenho na mão, ela é uma 85 milímetros. Ela é considerada uma teleobjetiva, ou seja, ela tem um campo de visão muito mais fechado. Apesar do número de referência ser maior, 85 milímetros, comparado a 24, mas o que ela consegue enxergar é muito menor comparado à grande-angular. Então, nós temos aí um campo de três segmentos. Grande-angular, lentes normais e lentes objetivas. Existem também outros tipos de objetivas. As objetivas zoom, que tem a possibilidade de uma variação no campo de visão. Ela pode partir desde uma grande-angular até uma teleobjetiva. E nós temos também as objetivas especiais, como as lentes micro ou macro, que são muito utilizadas para pequenos detalhes, fotografias específicas de natureza, de insetos, pequenos detalhes. Então, é considerada lentes especiais. Falando das objetivas, é importante destacar que existem outras diferenças entre elas. Eu acabei de falar sobre a diferença do campo de visão dessas lentes. As grande-angulares, no caso aqui a 24 milímetros. As normais, eu estou aqui com a 50 milímetros. E as teleobjetivas, representadas aqui pela 85 milímetros. Mas também elas podem se diferenciar pela sua luminância. A capacidade que essas objetivas têm de entrar mais ou menos luz. Na próxima aula que a gente for falar de exposição, vocês vão entender esse mecanismo, que é o mecanismo especificamente das objetivas. Porém, é importante entender que existem, sim, lentes que têm uma maior disposição para a entrada de luz e outras que não são tão dispostas a essa entrada. É o que nós consideramos as lentes claras e as lentes escuras. Então, existem, como eu falei, lentes que têm uma característica de serem mais claras e lentes que não são tão claras assim. Isso é representado no corpo da lente pela letra F. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nas 50 milímetros, eu tenho específico o campo de visão de 50 milímetros, que é uma lente normal, e aqui do lado eu tenho o indicativo 1.5. Isso é uma relação da capacidade de luminância dessa objetiva. Quando a gente for para a videoaula de exposição, vocês vão perceber que essa referência 1.5 quer dizer que é uma lente que tem uma boa possibilidade de entrada de luz. Isso a gente vai entender na nossa próxima videoaula. Na estrutura física da objetiva, no caso essa que eu estou na mão, ela tem dois anéis. O anel de luminância, onde eu ajusto o que nós chamamos de diafragma. Esse anel determina a capacidade de entrada de luz, que a gente vai entender um pouco mais na aula de exposição. E o anel de ajuste focal. É nesse anel de ajuste focal que o primeiro assistente, ou foquista, ou até você mesmo que estiver fazendo o seu trabalho autoral, você vai fazer uso desse anel para tornar essa zona de inchidez mais próxima ou mais distante. Distanciando o personagem, ajustando esse foco, aproximando esse personagem, trazendo a zona de inchidez mais próxima. Então, o foco manual da objetiva se dá através desse anel. A gente precisa ter um certo cuidado ao usar cada tipo de objetiva, pois cada uma delas traz uma característica específica. No caso da 50 milímetros, ou da 45, ou até mesmo da 35 milímetros, essas milimetragens estão dentro do campo de visão considerado normal. Elas têm uma característica parecida, como eu falei, daquilo que o ser humano consegue enxergar com o olho. Já as grande-angulares, elas podem causar algumas sensações. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao escolher uma lente grande-angular, pois ela pode distorcer as bordas. Se eu for filmar ou fotografar uma pessoa muito próxima com uma grande-angular, eu tenho sério risco de tornar as formas anatômicas mais arredondadas, e isso pode ser denunciado através da minha imagem. Ou seja, eu tenho que ter um certo cuidado na escolha dessas lentes. Já 85 milímetros, ela também causa uma certa distorção. Ela tem uma tendência a compactar a imagem. Se isso não for de interesse daquilo que eu estou pretendendo filmar com o uso de uma teleobjetiva, ou achatamento da imagem, então eu preciso dosar o uso dessa objetiva. No caso dessa câmera, eu estou usando uma objetiva desse mesmo kit. Aqui eu tenho uma 35 milímetros. Ela é considerada uma objetiva de um campo de visão normal. Porém, essa objetiva, ela tem o bocal EF. É o bocal utilizado nas câmeras da marca Canon. Mas eu estou trabalhando aqui com uma câmera da Sony. Para poder encaixar essa objetiva de bocal EF Canon no bocal E-Monte da Sony, a gente precisa usar alguns acessórios. Nesse caso, eu estou aqui à minha disposição de um adaptador. Esse adaptador, ele auxilia que eu possa usar o bocal EF de entrada e a saída dele para encaixe na câmera é Monte. Adaptador. Adaptador. e a objetiva. A gente precisa ter também alguns cuidados no manuseio desse equipamento. Quanto mais, quanto maior a luminância, a capacidade de absorção dessa luz através dessas objetivas, melhor a qualidade da imagem, mas, consequentemente, esse equipamento, ele tende a ser um pouco mais caro. É um equipamento mais delicado. Assim como qualquer outro equipamento de uma captação audiovisual, são equipamentos, normalmente, que a gente não consegue encontrar com facilidade aqui no país, precisa trazer de fora. Então, a gente precisa ter um certo cuidado nesse manuseio. Então, a dica que eu dou é que, ao final de cada gravação, você, antes de guardar o equipamento no local adequado, você faça a limpeza cotidiana. Existem uma série de produtos no mercado que te auxiliam nessa limpeza. Alguns de marcas de referência. Então, a gente tem fluidos de limpeza de lente, tipos diferentes. Temos lenços, tipos de lenços para limpeza, de marcas diferentes. Nós chamamos de FUC-FUCs, pincéis. Ou seja, o ideal é, ao final de cada gravação, a gente fazer essa limpeza preventiva. Em primeiro lugar, usando o FUC-FUC, evitar aquele ar comprimido, aquele ar muito pesado, já que é um equipamento delicado. Então, normalmente, a gente procura um espaço limpo. Vai tirar todo o excesso de sujeira, às vezes, uma areinha, uma poeira, um pelinho. Você pode estar usando tipos diferentes também de pincéis. Esse pincel, normalmente, é um pincel utilizado para maquiagem, ele tem uma seda mais macia. Mas pode ser também o profissional específico para lente, não tem problema. Isso aqui é um, digamos que uma gambiarra, que a gente costuma fazer. Então, você vai delicadamente, retirando essa poeirinha. Usando o FUC-FUC, retirando as bordas, com muita delicadeza. Lembrando, é um equipamento sensível. Se tiver muito manchado, muito engordurado, manchas de dedos, eu recomendo o uso do líquido, com muita passimônia. No caso dessa lente específica, eu não tenho tanta mancha de dedo. Então, eu já evito o uso do fluido para lentes. Eu vou fazer o uso do lencinho de limpeza. Nesse caso aqui, eu tenho esse lencinho de um tamanho maior, eu corto um pedaço dele, eu vou dobrar. Isso aqui pode ser encontrado em loja de fotografia, está certo? Pronto. Menorzinho, dobradinho, eu vou pôr na lente e vou limpar, formando pequenos círculos, bem devagar. Lembrando, eu só posso fazer isso aqui depois que eu tiver usado o FUC-FUC, já tenho tirado toda a areinha, tirado toda a poeirinha, bem devagar. procurar fazer isso no espaço iluminado, que eu consiga ter uma boa referência, se vai estar limpo. Beleza? Às vezes, o próprio lencinho, esse lencinho específico para limpeza, ele solta um pelinho, aí no final, vale a pena dar esse FUC-FUCzinho. Você faz isso tanto na parte frontal da lente, como você também pode fazer no fundo da lente, se for necessário. Está certo? Eu evito ao máximo usar fluido aqui no fundo, porque muitas vezes, se for uma lente eletrônica, ela vem com componentes aqui na traseira, e se eu borrifar o fluido de lentes, pode ser que esses componentes danifiquem. então, aqui eu faço a limpeza manual também. E, gente, é um lugar que não tem o porquê de ter mancha de dedo. É o local que vai no bocal, que tem a tampinha, então, vamos ter cuidado aí. Tirou tudinho. Beleza. E isso, você vai se repetir essa limpeza nas suas objetivas. Está certo? Então, hoje, nessa videoaula, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre as funcionalidades do equipamento de câmera. Falamos do modo automático, do modo manual, do white balance, dos bocais, dos tipos de objetivos, dos encaixes. Falamos do anel de foco, falamos do anel... demos aí um indício do que é o anel de diafragma, que nós vamos discutir na próxima aula, e falamos também um pouquinho do cuidado da limpeza. Está certo? Então, na próxima videoaula, a gente vai adentrar mais um pouquinho nessa parte que eu falei do anel do diafragma, que é a exposição. Então, conto com você na próxima videoaula. E aí e aí E aí